Que a economia do Brasil vai de mal a pior não é novidade pra ninguém. E que o governo atual tem uma contribuição enorme sobre isso, também não. E no vídeo de hoje a gente vai ver o que a grande mídia está falando aí, como por exemplo o aumento do desemprego. O Brasil está desmelhorando! É verdade, pé de pano. Vamos começar aqui vendo esta reportagem aqui da Globo, onde mostra que sim, o desemprego aumentou em fevereiro. O IBGE divulgou há poucos números o desemprego no país e a taxa de desemprego voltou a crescer, ficou aqui em 8,6% no trimestre que se encerrou agora em fevereiro. A gente pode ver que até houve sucessivas quedas ao longo do ano passado, mas agora a taxa vem tendo um ligeiro aumento desde o fim de 2022. Repare bem pessoal, antes estava melhor, agora começou a aumentar o desemprego e a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre isso. Assim, esse aqui é o menor resultado para o período desde 2015. De acordo com o IBGE, há uma tendência histórica de o desemprego aumentar nessa época do ano. 9 milhões e 200 mil pessoas ainda estão procurando emprego aqui no Brasil. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Agora pessoal, estou aqui vendo uma reportagem do Estadão, onde fala, desemprego volta a subir no país após 10 quedas seguidas. Aí fala aqui na reportagem o seguinte, a taxa de desemprego voltou a subir no país após 10 recusos consecutivos. Foi de 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022 para 8,4% no trimestre terminado em janeiro. Bom, quem que era o presidente em 2022? Era o Bolsonaro, né? E depois subiu agora com o Lula, né? 8,4% no trimestre. Então está ficando feia a coisa aqui, pé de pano. Desse jeito não vai ter picanha para as pessoas. Vai sobrar só abóbora, né? E já tem muitas pessoas arrependidas, como por exemplo, a gente vai ver claramente no vídeo aqui. Eu não acredito que a senhora foi comprar carne e veio com a mão batendo. Você está doida que eu estou com a mão batendo? Eu não estou não, minha filha. Eu trouxe a carne. Cadê a carne? Você não está vendo a carne em minha cabeça aqui não? Você não viu que Lula prometeu a picanha e agora vem com essa droga, esse jirimum? Eu estou revoltada, Lula. Você enganou nós, Lula. Você enganou nós? Eu não falei de você que é um engano tolo? A carne aqui para dar um menino para comer a semana toda, presidente. Olha, eu estou injuriada, viu? Intercepção para a esquina do Brasil. Sem picanha, sem cerveja, só com abóbora. Está fácil para ninguém, né, pé de pano? Não está fácil para ninguém. Então é isso, pessoal. O desemprego vem subindo, a picanha não chegou e só sobrou abóbora. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano, disse. E bom sábado a todos, pessoal, com esta música bacana. Tu tava com saudades de ver tanto imposto Vai doer no seu bolso e no meu Mas do Bolsonaro vai chorar de saudade Presidente bacana, homem de verdade E agora só piora Ou tu fica e faz um L ou tu vai embora Faz um L agora e vem Faz um L agora e vem Vem se lascar você também Essa música é muito boa E animada, né, pé de pano, é rir pra não chorar Valeu Cabo